Música 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 Bom demais, eu queria saber de você, Sorocaba, você Desde os 14 anos como compositor Faz um trabalho incrível, é campeão do ECAD Já foi, já foi Mas sempre está, sempre E como é para você Poder compor Para todas as feras da música sertaneja E da música nacional Olha, é sempre uma grande honra Eu tive várias O projeto do Fernando Sorocaba A espinha dorsal sempre foi em cima das minhas composições Isso deu um posicionamento legal Tive uma entrada muito boa No início da carreira do Luiz Santana Que foi uma honra, depois tive a honra de ter músicas Por exemplo, com Chitãozinho e Chororó Que é um ícone Da música sertaneja, então é incrível É como criar um filho Você ver uma composição Sendo cantada pelas pessoas, por um outro artista E isso se propagar de um para o outro Como um vírus que vai contagiando Tocando, arrepiando, fazendo sorrir Fazendo chorar Então é realmente muito gratificante O trabalho de compor é gratificante É de muita alegria E é uma forma de você deixar um legado Fazer um pouquinho de história Não foi nada muito planejado Isso veio paralelo Veio acontecendo E, enfim, deu no que deu E a gente só tem a agradecer muito a Deus Eu queria saber do CD Desse projeto Vencedor de vocês Dez anos de carreira Dez anos de carreira A gente, a galera que curte o nosso trabalho Sempre percebeu que a gente gosta de trazer o diferente De trazer, de criar situações diferentes Levar coisas diferentes para o show E nasceu mais uma ideia Desse DVD de dez anos Que foi gravar no meio de um milharal No meio da roça Interessante isso Gravar no meio do milharal Que tem tudo a ver com a gente O Sorocaba é agrônomo Eu sou agrônomo também na prática Tudo começou na agronomia Puxava inchada Tudo começou lá na roça, viu gente? Na fazenda Os amores viram lendas E é aqui que eu quero viver Colheindo o amor que eu plantar com você Sou do interior Só a terra, a chuva e o sol Faz florescer meu amor E essa paz vai te fazer dizer Sou do interior E aí galera? Respira fundo e sente Até o ar é diferente Aqui é só deixar fluir O sol aquece a gente E as flores vão formando cores Que nenhuma cidade tem Só aqui na fazenda Os amores viram lendas E é aqui que eu quero viver Colheindo o amor que eu plantar com você Sou do interior Só a terra, a chuva e o sol Só a terra, a chuva e o sol Faz florescer meu amor E essa paz vai te fazer dizer Sou do interior Para fechar, quem quiser levar vocês para o Brasil e para o mundo O MUST está aí Nós estamos agora com um aplicativo novo, comemorativo de 21 anos Para o mundo inteiro A galera é só baixar no app história grátis Para todo mundo É o MUST É isso aí galera É só entrar em contato lá com o pessoal do MUST Também viu Certo Assim Rede social Rede social FernandoSerocava.com.br Tem lá os contatos Você vai falar com a nossa agenda O time da FS Produções Artísticas Que toca a nossa carreira Tamo junto Parabéns, sucesso Obrigado Vocês realmente são MUST Obrigado Valeu Não saiam daí Tem muito mais para vocês Preparado Sou pena Recém-largada Tá mal intencionada Já chegou Os contatos Hoje não vai pressar Vai dar break E ela vai passar A hora do larga O sol do paletão Prega Sabe Menina tem pouco Chega e todo mundo Fica louca Oh 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 Ela já chega e jogando Com o homem Chega e todo mundo Fica louca Oh 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 Ela já chega e jogando Oh 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 E ela já chega e jogando Oh 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 Ah 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 A conheceria transformada A negra do Morrel E Fernando Sorocaba Ela tá dando aula Pós-graduado em farra E quando junta com as amigas Pode preparar Sou pena, recém Acabar Tá mal intencionada Já só não Sua patinagem Não vai prestar Vai dar a frente E ela vai passar lá tudo pra lá O sol do bar é meu pé dançado Menina pipô Chega e dança quando fica louca Oh, 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 oh Ela já chega e chacando com a menina Oh, oh, oh Chega e dança quando fica louca Oh, 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 oh Ela já chega e chacando com a menina Oh, 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 oh Oh, 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 oh Enquanto a menina chega e fala Orada negu nourno, afranca em sono cara Mandando sol pra sair Equipada não a de barra Menina pipô Chega e dança quando fica louca Oh, oh, oh Ela já chega e chacando com a menina Chega e dança quando fica louca Oh, 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 oh Ela já chega e chacando com tu Pistar onde fica louca Ah, oh, oh, oh Ela já chega e chacando com a menina Tchau, tchau.